Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem falou a Paz Mané com mais um vídeo pra vocês e retornando aí com o For Ono Cara, vamos aí criar um emblema, tutorial emblemas pra vocês aí, novamente, tá certo? Novidades, pessoal Primeiro, é... você sabe que esse emblema aqui da caveira é o meu emblema particular, tá certo? E esse emblema aqui é do crã É isso mesmo, pessoal O Mané aqui tá participando de um crã aí É o DFA Sports Você quer saber mais um pouco sobre esse crã? Então rola a vinheta aí Yeah Streets are still hard I still walk the yard My soul is still scarred When darkness falls across my face Sweat, hope, and tears upon my face It's times like this that I came to race The thoughts of being whipped, chain, hang, and mace So I try to accept the highs and build a base With concepts and dreams of a different place With all the lies in life that I was taught And all the good things that I forgot It's colder than the average Bite the pussy like a savage Get an iron-tight grip on all my bad habits Sometimes I faint to the fiends Sometimes I laugh at it Get beat on the crotch and take a stab at it Automatic with my static No need to be graphic Step to be in mind and you gon' see action Cause you don't even know what it is to cheat To see the end of an age and a history I want to change the world to rev These times that hold me They're slowly breaking me down I'm still the same inside my brain And if I change it Might just break me down Define this idea Show para... Então pessoal Retornando nosso game aqui Vocês viram né Eu vou deixar aqui No vídeo Na descrição do vídeo O canal no Facebook Né filho? Ele tá me olhando aqui ó Ai ai Vou deixar aqui na descrição do vídeo O canal no Facebook No canal não O link pro canal O link do Facebook né Do grupo aí do DFA Sports Aí dá uma olhada lá pessoal Dá uma olhada lá que é muito bom cara Muito da hora mesmo Aí vocês vão ter acesso A... A página do Facebook E provavelmente Ser integrante aí Desse clã Desse clã Tá certo? Então tá pessoal É... Eu não vou ensinar a fazer isso aqui não Tá? Não é esse o objetivo desse vídeo O objetivo desse vídeo É aquela dívida que eu tenho com vocês De fazer um emblema para o seu Guardião Ou para o seu conquistador Não vai ser o emblema que eu queria Tá pessoal? Porque falta um item ainda Na minha biblioteca de desenho Para poder fazer aquele emblema que eu quero Mas o Léo tá chorando Né Léo? O que foi filho? É porque eu tô demorando muito para fazer né? Então tá Vamos lá Bora lá Vamos desmanchar aqui o... O símbolo espartano Fazer o que? Vamos lá Vamos limpar Vem pessoal Se vocês quiserem Vocês podem deixar esse mesmo contorno Tranquilo? Então vamos lá escolher um fundo daqui Vamos escolher um fundo daqui Vamos lá Esse fundo daqui Esse fundo daqui Esse fundo daqui mesmo né? Né Léo? É esse Esse daqui mesmo Vamos por a cor São três cores na verdade né? Hum... A primeira cor Se eu não me engano É o verde Vamos lá Vamos por o verde Vamos lá pessoal Você pode ver se é para eu colocar qualquer cor ali Mas o ideal seria o verde mesmo Não, aqui é o amarelo Vou deixar qual amarelo? Esse amarelo aqui Tá A cor... Hum... A cor branca É a cor branca mesmo Se não me engano né? É No lugar do preto lá pessoal Que é o verde Vamos escolher um verde aqui Se tiver verde também né? Vamos lá Eita lasqueira Esse verde aqui Meu Deus do céu Vamos ver aqui Vamos ver Calma filho Esse verde aqui Beleza Vamos transformar ele cara Vamos pôr ele mais para cá E vamos aumentar Vamos aumentar Aumentar Acho que é o máximo E vamos girar Vamos trazer um pouco mais para cá Acho que aqui está bom pessoal Tranquilo aqui Tá certo? Beleza Fizemos nosso fundo aí Né filho? Não? Quer falar com o pessoal aí ou não? Não né? E que foi? Tá dando risada aqui É uma mala velha esse moleque Esse moleque é uma mala velha É? É Vamos pegar o nosso outro símbolo pessoal Vamos lá Cadê o meu símbolozinho? Aqui ó Vamos pegar esse símbolo aqui É cor É a preta mesmo tá pessoal? Vamos transformar ele Já vamos Vou dar de cá Pôr ele mais nos aqui Assim É acho que o tamanho Tá bom hein Foi filho Acho que o tamanho dele Redimensionar 52 Acho que aqui tá bom Vamos pôr mais pra cá E Vamos subir um pouquinho 52 aqui Beleza Você sabe que dá pra ajustar né pessoal Vocês estão sabendo Beleza Foi filho Oi filho Aqui Vou pôr ele no meu colo Pera aí pessoal Só um minutinho aqui Que ele quer Calma Vem aqui Vem aqui Pronto Vem aqui No meu colo aqui Isso Pronto Agora ele vai querer mexer aqui no controle Beleza É Tamanho 57 Beleza Vamos escolher outro agora Escolher outro símbolo O mesmo símbolo tá pessoal Vamos pôr uma segunda torre aqui Essa aqui Beleza Vamos transformar aqui O Aí ele tá pegando o controle Vamos pôr no 52 Pra ficar o mesmo tamanho Da primeira torre tá É 52 Oh meu Deus do céu Pra cá 52 Tá certo Agora vamos Deixar Ele quer pegar o filho De qualquer jeito aqui meu Caramba filho Aqui ó Vamos pôr pra cá agora Aí Tá assim né Vamos pôr pra cá Pôr pra cá um pouquinho assim ó Acho que é aqui Acho que é aqui né Um pouco pra cima Pronto Pronto Acho que é aqui Tá aí Tá Beleza Vamos pegar o nosso Vamos pegar o nosso Segundo desenho aqui Rapidão Antes que ele chore Vamos lá então Vamos aqui pegar aqui ó Vamos pegar esse daqui Vamos transformar ele Menos Menos Eita Trasqueira Opa Calma aí filho Calma aí Calma filho Calma Filhão Calma Tá complicado aqui ó Acho que Será que é esse daqui mesmo? Acho que é assim ó Acho que é menos três Um meio Vou deixar por conta aqui Mas eu tô achando ele meio diferente Mas tudo bem Vamos ver aqui Vamos colocar aqui nosso um Esse aqui ó A cor dele pessoal Vai ser da cor verde tá Pra dar um gramadinho aí Um gramadinho legal Esse gramado aqui ó Igualzinho dali Vamos transformar ele Vamos girá-lo Né Girar ele aqui ó E vamos abaixar ele Vamos ver como ficou Tá ali ó Deixa ele mais me usar aqui Ele tá com Ele tá colocando Eu tô mordendo meu dedo aqui É filho Calma aí Ai 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 beleza É Ai ele mexeu Calma filho Ele mexeu aqui cara Foi mal pessoal Foi mal Aqui assim ó Né Aí Calma filho Calma Ele tá terminando moleque Ele tá terminando Vamos lá Nosso último cara Vamos pro nosso último desenho aqui Rapidão Antes que ele chore Bastante cara Bem Vocês viram a novidade Do DFA Sport Já curtiu bastante A vinheta Abre só a vinheta O cara que fez a vinheta Vou deixar O link do cara Na descrição do vídeo Também Tá Peraí filho Calma Ele quer pegar o controle De qualquer jeito Cara Aqui ó Esse trem aqui Vamos transformar ele Ai meu Deus do céu Calma moleque Só que Só que aqui Eu vou ter que mudar A cor dele Pro preto Né Vamos lá Esse moleque é safado Mano Boa barato Cara É Vamos subir Ele mais um pouquinho Pra cá Bem É Na verdade ali é o Mcpruise Eu tenho que dar uma arrumada nisso Peraí pessoal Vamos ver aqui Esse traço aqui Que não tá de acordo Aqui Peraí Será que é esse traço aqui mesmo? Vamos ver aqui Se tem outro Né O traço É muito grosso Pessoal Aqui ó Esse daqui ó Esse aqui Não é aquele grosso lá não Esse fininho Aqui ó Aí ó Entendeu Esse fininho Agora posso subir um pouco ele Diminuir aqui um pouquinho Aí ó Peraí É Agora vamos ver aqui Aí ó Ficou assim mais ou menos Tá pessoal É uma cruz ali Com duas torres Cara Tá Vamos salvar ele Mas se você pode Se quiser dar um Peraí Foi filho Foi O que foi A gente pega ele aqui no colo Pronto Hum O que foi Vamos salvar Vamos salvar Vamos ver como ficou Pessoal Tá aqui pessoal Esse símbolo aqui Cara Você pode até modificar ele um pouco mais Tá Mas a ideia é essa É uma cruz ali Tá certo Com duas torres Se você quiser diminuir a torre Você pode diminuir também Diminuir um pouco a torre Mas o ideal seria assim Tá certo O que foi filho Eu tava olhando o microfone aqui Ah é o cara dele Ah é o cara dele Ah é bom barato esse moleque Mas aí pessoal serve Esse emblema serve para o seu cinturinho Não para o seu cavaleiro Para o seu guardião E para o seu conquistador E para o seu conquistador Então é isso aí pessoal Deixa aquele like marotaço E compartilha esse vídeo Com seus amigos E se inscreva no canal Se não é inscrito Beleza Então tá pessoal Esse aí foi o nosso primeiro emblema Para os heróis guardião e conquistador O próximo emblema aí Eu não sei cara O que eu vou fazer Sei lá mano Sei lá Sei lá Eu vou trazer um modelo diferente Tá Tá bom Um modelo meio Diferentiazinho Assim tal Com um dragão Com um ovo de codorna Alguma coisa de dragão Aí Pra vocês Tá certo Então tá pessoal Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Partiu